Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um episódio de Naruto Ultimate Ninja Storm, mano. A gente vai continuar da onde a gente parou, né, mano? Botei o áudio do desktop aqui pra vocês entenderem o que a gente tá fazendo. Enfim, mano, espero que vocês gostem. Então deixa o like aí pra apoiar, mano. Se inscreve no canal e, mano, comenta aí, mano. A gente vai jogar se vocês querem uma... A gente vai numa história, né, com o Narutinho. Se vocês querem, mano, tipo... Mas tem que querer muito mesmo. A gente tá no... Prévia do capítulo dos dois guerreiros. Mano do céu. Vamos lá, mano. Capítulo 2 é nóis. Vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje, né? Tô em 2% de conclusão da história, mano. Vamos lá, vamos lá. Mas deixa teu like, a gente tá chegando aos 20 mil, mano. 20 mil inscritos, a gente tem que chegar aos 20 mil. Porém, o ciclo de batalhas nunca terminou. E com o crescimento da violência do mundo ninja, duas sombras trilham o caminho. O que será que elas irão encontrar? E rumo a qual novo caminho serão levadas? No próximo capítulo, dois guerreiros inigualáveis. O mundo não acaba aqui. Eita. Novo capítulo desbloqueado. Você pode jogar dois guerreiros inigualáveis. Mano do céu. Você pode jogar por trás da máscara. Novo episódio desbloqueado. Agora você pode jogar... Taca... Taca voa novamente. Taca voa. Eu posso jogar aqui. E eu posso jogar aqui. Vou botar aqui primeiro no Narutoviski, mano. Dando um rasenho na cara de alguém aqui. Os ninjas tomam uma posição. Enfim, gente. Vamos lá. Mais uma vez. Eu sei que é chato, mas deixa teu like aí, mano. Comenta uma coisa legal. Se tá curtindo a série. Se tu apoia ela. E se... Enfim, mano. Se quer um... Ó. País do Fogo. A aldeia oculta da folha. Aqui vive um garoto que sonha em se tornar líder da aldeia. O Hokage. Seu nome é Naruto Uzumaki. Em seu corpo dormia a raposa de nove caudas. A besta que havia atacado a aldeia. Mas com sua grande força de vontade, ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento. Contudo, em breve o mundo ninja enfrentará grandes problemas. Mas tenho eu, né? Pra narrar isso aqui. Uma organização conhecida como Akatsuki. Estava em busca de nove bestas. Incluindo a de nove caudas. Carai, mano. E declarou guerra contra o mundo ninja. Atenção nas brasas de um grande conflito. Ó o Zetsu branco. Carai, mano. E quando elas se acenderam, as chamas continuaram a queimar. Mas Naruto Uzumaki continua seguindo em frente. Porque esse é o estilo ninja dele. Tendo forjado novos laços, ele mantinha o olhar fixo no futuro, soltando um poderoso rugido. Ele virou um leão agora. O rugido cresceu e se espalhou. E como se fossem Echos, seus muitos aliados passaram a agir. Get in, mano. Que legal. Naruto. Tudo por ele, enquanto ele continua lutando. Que bacana, mano. Uma história. Este mundo não tem mais sentido. Diz-se Obito ou é Madara. Ha. A estátua Guedo aqui? Não me diga que ele está pronto para começar. Agora é a hora do caos. Os rugidos da terra se abrindo são os sons que anunciam o fim. Garai, mano. Enquanto essa batalha é para salvar o mundo ninja, entra em sua fase final. Assim, um conflito derradeiro. Vamos lá, galera. Começa. Gente, era tudo o que eu queria, mano. Naruto vs Obito. Garai, mano. Caiu a folhinha. O mundo não precisa mais de esperança de um mundo ou de heróis famosos. Por trás da máscara. Quando essa realidade acabar, restará apenas um sonho único que nunca vai ter fim. Mano, é Obito vs Kakashi, garai. E eu tive um pai, uma mãe e o sábio tarado. Ah, mano. As crianças se espelham nos heróis. Então eu vou continuar em frente sem perder. Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu. E tu se tornou, mano. Esse é meu sonho, seu idiota. Mano do céu. Tô tremendo. Gente, quem puder deixar o like aí. Eu sei que tá meio chato agora, mas... É uma história, mano. Não tem o que fazer. Pegamos, mano. Modo Kurama, velho. Garai. Hazen Shuriken Planetário de Biju. Que coisa linda. Olha isso, mano. Nossa Senhora. Toma. Caraca, mano. Eu tô arregaçando, velho. Toma. Consegui de novo, mano. Hazen Shuriken Planetário de Biju. Que coisa linda, velho. Eu tô jogando no... Pra quem quer saber, mano. Eu tô jogando no teclado, mano. É difícil. Eu tive que decorar as teclas, configurar. Caralho, mano. Eu posso finalizar. Caralho, mano. Consegui. Olha que coisa linda. Kamui. Nossa, que delícia, mano. O que se esconde por trás dessa máscara? Será possível? Shidori. Ganhei. Preciso encorar ele, então. Que lindo, mano. Que coisa deliciosa. Kakashi Hataki finalizou, mano. Agora. Kamui. Nossa senhora. Eu peguei você. Clone das sombras? Kakashi não aguenta mais. Chegou no limite, Kakashi. Vai, bomba de besta de caudas. É tarde demais. Estão perdendo tempo. O que é impossível assim? O Kakashi... Foi a Kamui. Maldito Kakashi descobriu que estamos conectados na mesma dimensão. Por causa do olho, tá, gente? Acabou. Quem é você? Aí que eles descobriram que é o Obito. Garai, mano. Garai, gente. Essa cena é muito foda no anime, mano. O Obito. A cara do Kakashi. Gente do céu, mano. Que revelação. Então é... Então é... Obito. Mano do céu. Por trás da máscara, fim. Acabamos o por trás da máscara, mano. Garai, gente. É intenso, mano. É o anime, mano. Quem é fã de Naruto vai amar, velho. Na moral. Conseguimos Rank S, mano. Olha que delícia. Conseguimos Rank S. E deu só nove minutos. A gente pode seguir? Ou a gente pode ir pra Taka Voa novamente? Vamos no Taka Voa, né, mano? Vamos lá. E deixa o like, né, mano? Mais uma vez. País do Fogo. Aldeia Oculta da Folha. Lá estava um garoto cujo clã foi erradicado por seu irmão mais velho. O Itachi Uchiha. Um garoto chamado Sasuke Uchiha. Ele viveu em paz por muito tempo. Mas assim que começou a trilhar o caminho da vingança, ele mergulhou nas trevas. E finalmente conseguiu vencer seu irmão Itachi. Ele descobriu a verdade por trás da palavra de seu irmão e que a aldeia da folha era verdadeiro inimigo. Caraca, mano. Logo, as pequenas chamas de olhos se transformaram na conflagração que foi a quarta grande guerra ninja. E com a erupção do terrível conflito, enquanto corria rumo ao campo de batalha, Sasuke Uchiha viu alguém completamente inesperado. Ele viu seu irmão, mano. Seu irmão havia sido revivido no mundo físico. Com o passar do tempo, os dois se entenderam e finalmente voltaram a ser irmãos. Foi muito legal esse episódio, mano. E então, após conseguir fazer o que prendeu, Itachi desapareceu na luz. Ah, mano. Esse episódio foi... Nossa, gente. Eu sempre vou amar você. Deixando apenas uma verdade com seu irmão menor. Cara, esse episódio foi muito bom, gente. Muito bom. Na moral. Nossa, eu tô arrepiado aqui, mano. Taca a voa novamente. Se eu não me engano, eu luto com o... Com a... Com esse treco aí, ó. Aí está você. Suigetsu is Jugo. Procuramos você por toda parte. Então... Eu quero saber o que querem comigo. Por que vieram aqui atrás de mim. Cara, o gráfico desse jogo é incrível. Encontraram um pergaminho no esconderijo de Orochimaru. Dá uma olhada. Ixi, vai dar ruim. Orochimaru. Ele percebeu o Orochimaru, mano. Mas ele congelou. Você sabe o Orochimaru. Você realmente acha que isso seria suficiente para o vanquishar ele? Jugo. Traga aquela mulher também. Garai, mano. O Seu observou o chakra do Orochimaru. Vamos usar isso para invocar Orochimaru de volta. Eles vão reviver o Orochimaru, mano. Os caras estão loucos, mano. Olha ali, mano. O Jutsu Zera, velho. Liberar. Olha só. Ah, cobra do pescoço da mina. Sasuke versus o Orochimaru, claramente. Olha a risada do Deboníac. Já era, mano. GG Easy. Gente, vai ser a última luta aqui hoje. Então deixa teu like e se inscreve aí, mano. E valeu, mano. Orochimaru. Orochimaru, eu já digo que é bem difícil. Já estou avisando vocês, né, mano. Porque se eu passar tanta vergonha assim... Toma, mano. Mano, usei estilo inferno, velho. Sussano. Olha que coisa linda, gente. Que gráfico lindo, mano. Ganhei a máscara de prata, mano. Porque eu não consegui fazer tão bonito assim, não. Quebra de armadura. Garai, mano. O cara é uma cobra mesmo, mano. Toma, inferno. Controle de chamas do Sussano, mano. Eu faço, tipo... Os meteoros de... De flecha do céu, velho. Negócio é absurdo. Reduza as cinzas. Cara, eu só não sei finalizar secretamente. Deixa eu apertar aqui, mano. Não, tem que ter, mano. Lista de comandos. Estilo inferno controle de chamas do ar. Estilo inferno controle de chamas do ar. Opa. Cara, não tem finalizar, velho. Raiva. Nossa senhora, mano. Eu quero ver como é que eu vou fazer isso no teclado, mas beleza. Cara, é isso, mano. Não tem. Charge de traca mais o ar. Eu quero fazer o controle de chamas do Sussano. Não chamas saltitantes, que é o que eu faço. Y, Y, B. Chakra mais B. Charge de chakra no ar mais B. Nossa senhora, mano. É muito difícil. Caraca, mano. Foi de novo o controle de chamas do Sussano. Não consigo fazer no ar. Mas enfim. Eu sei o que você está pensando, Oretimaro. Caralho, mano. Mas foi. Finaliza o inimigo com sua técnica secreta, mano. Olha que... Boda bagarai, mano. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos acabar de assistir aqui. Já foi suficiente? Sim. Eu já me esqueci. Isso basta por hora. Lutar com ele me fez perceber que ele está um pouco diferente de antes. E então... E então... Oretimaro, eu quero que você faça uma coisa para mim. Sim, você não precisa explicar isso tudo. Eu tenho observado ele o tempo todo, lembra? E quando os encontraram, o que vai fazer? Eu sei muito pouco. Quero que eles me contem tudo. Caralho, gente. Caralho. Vai dar muito bom daqui pra frente. Não precisa se preocupar com tudo isso. Você ainda é só uma criança, afinal. Não sou uma criança, não mais. Ui. Caralho, ficou revoltadinho. Eu preciso saber como tudo começou. Eu preciso saber quem eu deveria ser. O que eu deveria estar fazendo. Eu quero saber tudo, para que eu possa decidir o que isso significa para mim. Quero ver com meus próprios olhos e decidir o que precisa ser feito. Olha o cara, tá? Cheio das escolhas filosóficas, mano. Fisiolofósica. Sabe, eu acho que agora eu gosto de você. Ai, gente. Muito bem. Eu vou ajudar você. Venha comigo. Eu vou botar para onde? É para o lugar onde você conhece muito bem. Olha a carinha de safada. Ai, que tudo. Então, venha. Vamos ver. Curti, mano. Curti. Taka voa novamente. Fim. Mano, a gente completou duas partes, mano. Do Naruto e do Sasuke, velho. Sensacional. Ah, o do Naruto foi Rank S e esse foi Rank A. Eu apanhei mais, mano. Mas, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, peço que já deixe o like. Se inscreve aí, mano. E até o próximo vídeo, mano. Então, aguarda aí a série que a gente vai completar junto. E eu vou acabar ela em live, mano. Então, era isso. Valeu, falows e fui. Então, muitoir. Isso último vídeo.